Estamos aqui no Encontro Nacional da ECAFO e eu estou com a consórcia Sônia Cavalcante, coordenadora da ECAFO da região 6, que engloba seis estados do Nordeste. Consórcia, quais os desafios da ECAFO na região 6? Os desafios são inúmeros nessa região. Um deles que a gente pode citar é a falta, realmente por parte de muitos conselhos, a falta de formação. Eu acho interessante que hoje de manhã a gente abordou muito a questão da formação vicentina, dando um enfoque na espiritualidade do formador. Então, eu acho que esse é um grande desafio, que a gente tem que combatê-lo e chegar ao crescimento da sociedade como um todo. São seis estados e, dentre deles, tem a questão geográfica, que isso é um grande desafio. Porque você sabe, para a locomoção, toda a locomoção requer custos e tem conselhos que você passa mais de 12 horas para se chegar a ele. E isso faz com que dificulte um pouco essa formação, digamos que continuada. No entanto, outros desafios que eu posso apontar é a falta de comunicação. A gente, como vicentino, a gente tem que saber que toda formação tem que chegar às bases, às conferências, é o celeiro, é onde tudo acontece. Então, se essas informações não chegam até lá, a formação é prejudicada. Então, é outro desafio que a gente vem enfrentando. Nesse ano, um ano e meio, assim, da nova gestão, que é a gestão da Emília. E eu acho que tem uma caminhada enorme para enfrentar todos os desafios nesses anos aí que virão. Mas, graças a Deus, a gente vem mapeando, assim, cada CM, são quatro CMs, que abrangem esses seis estados, como você falou logo no início. Então, cada um tem a sua realidade local. Então, a gente não adianta fazer tudo por alto. A gente tem que se concentrar em cada um deles. Então, depois que existe esse mapeamento, depois que a gente concluir esse mapeamento, a gente vai focar as ações nos conselhos particulares. Porque os conselhos, é ele, o particular que está cara a cara com a conferência. Então, existe a oportunidade de tudo acontecer, digamos que no curto prazo, que é o nosso sonho. Então, você já pensou daqui a... Vamos ser bem otimistas. Eu ainda sou muito otimista. Digamos que daqui a uns cinco anos, todos os conselhos particulares têm seu formador de ECAFO. Então, se a gente conseguir isso, eu acho que a gente vai resolver, digamos que 80% desses desafios. Porque quando a formação acontece, tudo trilha para melhor, tudo começa a acontecer e a gente não pode deixar de lado. E eu fiquei muito envolvida. A grande motivação de hoje de manhã foi, assim, maravilhosa. A começar pela Santa Missa e logo em seguida o Padre Alexandre, que ele que enfocou essa questão dessa espiritualidade. E realmente a gente tem que enfocar mesmo. Porque tudo que a gente for fazer, a gente... Todos os desafios que tiveram à nossa frente, a gente tem que pensar o que a EUSA não faria diante desse desafio. Nos trabalhos de grupo, a gente pode pontuar isso bem direitinho. A gente conversou bastante. O meu grupo, que eu fui o irresponsável, a gente ficou, graças a Deus, a gente ficou das sete regiões, a gente conseguiu abranger seis regiões. Então, a gente vê que, na verdade, só muda o endereço, a região. Mas as problemáticas são, se não iguais, muito parecidas. Então, voltando à reflexão, o que a EUSA não faria? Que é esse pensamento que todo vicentino tem que fazer dentro desse desafio. O que é que ele faria? Aí eu coloquei até para o grupo hoje, agora já, depois do almoço. A gente tem que pensar muito assim, o que a EUSA não faria? De primeira mão, todo confrado com sócia. Então, ele jamais desistiria do pobre. Então, isso ele não faria. Então, é isso que a gente tem que incutir na cabeça. Porque eles são os nossos mestres e senhores. E se a gente vê ele como a nossa referência, eu acho que a gente consegue superar todos os desafios e, digamos, deixar um Brasil mais fortalecido, nos vicentinos mais atuantes. E quais as ferramentas que você utiliza para levar os brilhos nos olhos dos presidentes? Esse brilho, realmente, a gente tem que ficar sempre em cima, fazer com que eles sejam sempre assim. brilhosos. Eu acho que o primeiro passo seria conversar, dar as mãos e iniciar para incentivar e motivar essa amizade. Porque eu acho que quando você começa a fazer um círculo de amizade, porque, na verdade, todos nós estamos nas mesmas condições. Nós somos voluntários, não é verdade? E a gente está dentro de uma sociedade que a gente acredita, que a gente ama e que a gente levanta a bandeira do Ozanã. Então, se a gente está nessa sociedade, então a gente não pode trabalhar ninguém querendo ser melhor que ninguém. Eu acho que a gente tem que trabalhar, depois que a gente colocar na cabeça de cada um, que o importante é a gente fortalecer a amizade nos diversos ramos da sociedade, nas diversas regiões, em nossos grupos, principalmente, que é onde tudo acontece, em nossas bases. Eu acho que a gente vai avançar bastante. Eu acho que esse brilho, ele vem à tona. Porque se a gente consegue fortalecer essa amizade, a gente consegue... Porque para você dar um não para um amigo é muito difícil, não é? Então, se você fortalece essa amizade, em contrapartida, você vai ter uma sociedade mais humanizada. E se a gente trabalha com o pobre, não existe outro caminho, não é verdade? A gente tem que ver o pobre como realmente o Cristo na pessoa dele. Então, só com humanização a gente pode fazer isso. Então, eu acho que esse brilho parte daí. E se a gente consegue realmente fortalecer tudo isso em cima desse pilar de amizade, a gente vai conseguir uma espiritualidade mais fortalecida, a gente vai conseguir desencandear os trabalhos das nossas bases, a gente vai conseguir fazer intercâmbios, você me dando apoio, eu fazendo intercâmbio com outro estado da minha região. São seis estados e eles se daram as mãos. Eu não posso isso, mas aí eu posso te ajudar. A minha experiência foi assim, mas a sua será que vai falhar? Então, a gente tem que ter esses momentos de amizades para a gente conseguir fortalecer essa... Então, com esse intercâmbio, eu acredito que seja um caminho para a gente fazer. E a gente pode até dizer que... E a gente pode até levar essas reuniões itinerantes, esses encontros itinerantes e fazer esse intercâmbio. Não só dos estados, mas de conferências para conferências. Porque se a gente consegue fazer esse conselho particular bem atuante, eu acho que a gente fecha com chave de ouro esse movimento. Muito bem, eu falei aqui com a consócia Sônia, da coordenadora da ICAFO da região 6. Ozanã TV e você, no Encontro Nacional da ICAFO 2015.